Uma coisa muito importante para quem testa a placa eletrônica é que você deve ser incansável em relação ao que você está medindo. Por exemplo, o que pode estar acontecendo? Pode acontecer de algum ponto aqui do terminal do transformador, porque eu não sei se vocês estão enxergando ali, eu acredito que sim, vou até dar um zoom aqui para vocês tentarem. Que aqui embaixo tem três terminais metálicos e neles são soldados as pontas da bobina do transformador, tanto os extremos quanto a derivação. Então, às vezes se tiver algum mau contato desse terminal de cima com a solda lá embaixo, aí não vai ter a conectividade mesmo lá da placa eletrônica com a bobina do transformador. Então, o que eu sugiro? Que a gente tente esgotar as medições para poder ter a maior confiabilidade possível do que a gente está medindo. Porque a gente está falando o que? De uma possível troca de um transformador. Então, vamos esgotar as medições aqui para realmente ver se elas estão em aberto. Então, vou encostar uma ponta no outro, marcou 0,11. O que eu vou fazer agora? Vou tocar nesse terminal aqui e vou tocar no outro extremo aqui. Toquei, gente. Continuou com resistência infinita. Nada. Encosto uma ponta na outra, 0,11. Encosto aqui, nada. Beleza. Então, realmente no total não tem resistência. Ou seja, a bobina aqui está em aberto. Se apresentasse 0,11, quer dizer que a bobina está em curto, que daí o esmalte que reveste a bobina, que gera a isolação elétrica de uma espira para outra da bobina do transformador, ele derreteu e foi encostando uma espira na outra e isso fez com que gerasse um curto circuito, uma resistência zero de um ponto para o outro. Mas aqui deu resistência infinita, então quer dizer que não tem ligação de um ponto a outro, está em aberto. Agora eu vou medir daqui para a derivação central, também, infinito, resistência máxima. Vou medir agora da derivação central para a outra extremidade. Então, pessoal, medindo de todos os jeitos, a gente confirmou que realmente a bobina do primário do transformador está em aberto. Qual que é o efeito colateral da bobina do transformador aqui no primário estar em aberto? Gente, num circuito aberto não circula corrente elétrica.